A família de Emily Ferrari pediu ajuda aos deputados para encontrar a garota de 8 anos. Ela desapareceu há mais de dois meses em Rio Pardo de Minas, no norte do estado. Durante a audiência com os deputados, moradores da cidade criticaram a falta de estrutura policial, o que estaria prejudicando as buscas pela menina. O quarto com os brinquedos está preparado na esperança de receber Emily Ferrari de volta. As fotos dela estão no computador e espalhadas pela casa. O drama da família começou no dia 4 de maio deste ano. Eu não saí daquele quarto de maio, é remoendo cada dia os últimos passos dela para ver se eu lembro de alguma coisa. Os pais da garota são separados. No dia do desaparecimento, o pai havia pego Emily ao meio-dia para almoçar com ela. Por volta das três e meia da tarde, ele trouxe a filha de volta. Cerca de duas horas depois, a menina foi vista pela última vez aqui, em frente ao portão da casa onde a família mora. A Elisete é vizinha, ela estava fazendo o que? Estava brincando? Estava brincando com a bonequinha aqui. Aí eu passei, pedi Emily, entra para dentro e passei, direto. O pai de Emily criticou o que tem sido dito na cidade, que ele teria envolvimento com o desaparecimento da filha. Não esperaram o inquérito ser concluído, a polícia dar um parecer final. E disso gerou muito transtorno, né? A gente ficou com medo da nossa integridade física. De acordo com as investigações, até agora não foram encontradas provas que comprometam o pai. Segundo o advogado da família, um carro teria sido visto perto da casa da garota na hora em que ela sumiu. E fez críticas ao trabalho policial. A polícia civil não fez presente constantemente no longo de 60 dias. Nas cidades aqui da região, nós temos apenas cinco policiais militares. E não tem sequer um detetive. Parentes de outras pessoas desaparecidas também estiveram na audiência. O Conselho Tutelar alertou sobre as deficiências no sistema de segurança pública em Rio Pardo de Minas. Falta profissionais, falta estrutura, falta condição para as pessoas trabalharem. Desde o início, a equipe de policiais civis de Rio Pardo de Minas adotou todas as medidas no sentido de localizar o paradeiro da criança. Para que essas demandas que, do meu conhecimento, foram agora levadas, nós vamos procurar saber todos. E com relação a qualquer desvio da conduta dos policiais, a própria corrigidoria já mandou uma equipe para cá. As apurações vão ser realizadas. A delegada da divisão de referência da pessoa desaparecida de Belo Horizonte assumiu a presidência do inquérito. Segundo ela, o caso não é mais tratado como desaparecimento, mas como um crime. Já classificamos como sequestro, inquérito policial, ele é segredo de justiça, nós não podemos falar sobre a investigação. Do novo corpo às investigações, as investigações serão transferidas para Belo Horizonte, onde ela receberá uma ajuda técnica mais precisa. Nós vamos cobrar do governo do estado, mais uma vez, que ele dê atenção a essa questão da segurança pública. A mãe de Emily espera que a população também colabore com informações sobre a filha. Faz uma denúncia anônima para poder estar ajudando uma mãe que está tão desesperada assim. Os deputados pediram o afastamento de dois policiais civis do caso porque teriam ameaçado e agredido o advogado da mãe da menina. Uma informação que pode ajudar nas buscas é que a menina Emily estava brincando com uma bonequinha preta quando desapareceu. E a boneca ainda pode estar com ela. Quem souber de alguma informação sobre a Emily ou sobre qualquer pessoa desaparecida, pode ligar de graça para o número 0800-2828-197 e não precisa se identificar. A delegada ouvida na reportagem explicou que não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de menores de idade. A denúncia e as buscas devem ser imediatas, logo que o sumiço for percebido.